Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma novidade, está aqui na minha mão, é ele o Taramps T9000 Shippew, um amplificador alimentado por baterias de 12 volts que pode entregar até 9000 watts RMS. E um detalhe muito interessante, em 14,4 volts ele pode entregar até 11000 watts RMS. Como você pode ver aqui, nós temos uma dupla alimentação, são dois cabos positivos e dois cabos negativos. Temos também duas entradas remoto para facilitar a ligação. Os cabos de alimentação positivo e negativo, você pode utilizar no mínimo cabos de 50mm². E para a entrada remoto, o cabo tem que ser no mínimo de 0,75mm². Nessa lateral, como vocês podem ver, nós temos as entradas RCA, que é na horizontal, temos o ajuste de ganho e também a entrada do monitor de LED. Aqui você pode utilizar o monitor de LED M1 ou o monitor Level Remote. Aqui está as saídas para os alto-falantes e os dois coolers para a refrigeração do produto. Na frente do amplificador, temos os LEDs indicadores de ON, CLIP e proteção. Então, se você está procurando um amplificador com essa potência, você acaba de encontrar é o Tarampis T9000 Shippew. Gostou desse vídeo? Então já deixa o like. Se ficou qualquer dúvida, já deixa aqui nos comentários logo abaixo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo.